Fala aí, amigos e amigas do canal. Marcio na parada. Nova Friburgo, Holândia. Sexta-feira, tarde, seis e quatro, horário de verão. Vamos que vamos. Olha só, os caras, como é que é? Abusado. Vou entrar ali na Super Pão. Olha só. Olha só. Vamos que vamos. Aqui é tumultuado. Olha onde o cara me para. É a mulher que está dirigindo. Vai, colega. Vai, colega. Deixar ela subir, né? Vai, colega. Vai, colega. Chegamos. Comprar um pãozinho e fazer uma média. Com a patroa. Valeu, até o próximo vídeo.